Senhor contempla o coração daquele A sinceridade que quer a paz e busca alcançá-la Que tenha compaixão do sofredor E ajude sempre ao triste e cansado Cumprindo assim a ordem do Senhor Contempla o coração daquele que ama E usa da verdade no falar Que afara sempre o coração aflito E bons conselhos sempre tem pra dar Esteja sempre pronto a socorrer A quem precisa de carinho e amor E ame a todos com muita ternura E dá que eu possa ser assim, Senhor A quem precisa de carinho e amor Jamais permita que eu tenha inveja De quem prospera em seu caminhada Que esteja sempre alegre e satisfeito Com o que me deste tens para me dar Eu tenha mais compreensão e amor Pra dar a quem não tem pra dar Pra dar a quem não tem pra dar a mim E ame a todos com o que me sei Tchau